Essa maneira é dobra! O gitti está em No Restos Ferros Viu? O Brasil está em No Restos Ferros Para o Brasil Você está procurando para ele, o Chis Ele está pedindo para você a cheese. Para a cheese? Então, faça a cheese. Faça a cheese olhada. Olhe, não... Diga cheese. Cheese!